O que é o Ministério Público? Essa mesma qualidade poderia fazer um planejamento estratégico para fazer uma adequada eleição de prioridades na persecução penal e principalmente na fiscalização do trabalho policial. Os dois colegas tocam um ponto fundamental que é a titularidade da ação penal pelo Ministério Público. É sabido que o Ministério Público, os membros do Ministério Público são agentes políticos. E uma das fundamentais características de um agente político é a possibilidade de determinar, de escolher o que é o interesse público. E na perspectiva penal, como titular da ação penal, essa característica de agente político se manifesta de forma especialmente vigorosa. De tal maneira, um dos papéis fundamentais de titularidade da ação penal pública é a possibilidade de eleger prioridades. É dizer, o Ministério Público deve saber escolher quais casos atuar com preferência, com maior atenção e quais casos deve deixar para um segundo momento, para um segundo plano ou não impor uma prioridade absoluta na investigação. Para responder essas duas perguntas, é necessário levar em conta duas perspectivas fundamentais na atuação do Ministério Público. A primeira, para se ter uma atuação resolutiva, é a possibilidade da realização dos denominados Acordos de Não Persecução Penal, trazidos pela recentíssima Resolução 181, do Barra 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. É sabido, e não é só aqui, mas no mundo inteiro, que o sistema judiciário não tem a capacidade de processar e julgar todos os delitos que ocorrem em sua sociedade. As sociedades modernas, com a deflagração, com a proliferação de delitos, não têm condições de realizar e processar e julgar em full trial, como se diz, ou seja, processando e julgando perante um juiz todos os seus casos. Então, esses casos de menor gravidade, como de furtos, como de crimes sem violência ou grave ameaça, nada melhor que um membro do Ministério Público propor de antemão a realização de um acordo penal, no sentido de, em poucos dias após o cometimento do delito, ou após a prisão em flagrante, por exemplo, de um investigado por furto, já propor de imediato a prestação, por exemplo, de serviços a comunidades, a reparação dos valores e indenização à vítima, apresentando uma resposta muito mais célere, eficiente, dando muito mais credibilidade à justiça, ao sistema de justiça, além do que, reserva aos magistrados, aos juízes, a capacidade e a possibilidade de julgar os crimes mais importantes, despoluindo as varas criminais da pequena e média gravidade, permitindo, assim, os juízes que deem respostas satisfatórias aos crimes mais graves, que afetam de forma mais contundente a nossa sociedade. Hoje, todos esses crimes graves ou não graves estão no mesmo pacote e recebem praticamente o mesmo tratamento no que diz respeito à prioridade. No mundo, sistemas como os Estados Unidos, Alemanha e França, a solução para tratar desses problemas veio por meio do acordo penal, e esse acordo penal veio potencializado de maneira revolucionária pelo artigo 18 da Resolução 8.1 barra 2017. Outra perspectiva que é fundamental para a aplicação, agora mais respondendo a colega da Bahia, na questão da fiscalização da investigação, é que o Ministério Público saiba escolher prioridades na carga de fiscalização nas suas investigações. De tal maneira, e tem um artigo escrito sobre isso, eu proponho que os crimes mais graves recebam uma fiscalização muito mais severa, muito mais para e passo do Ministério Público, exigindo que eles sejam efetivamente investigados, enquanto que os crimes menos graves haveriam a possibilidade de deixar para um segundo momento, ou melhor, não ter essa cobrança tão efetiva na fiscalização dos atos de investigação. De tal maneira, o promotor de justiça de posse de um número, por exemplo, de mil inquéritos, ele poderia selecionar aqueles 20 mais graves e conceder prazos mais reduzidos para que a polícia investigasse e que, dessa forma, fiscalize se efetivamente esses delitos são ou não estão sendo investigados. Para que a nossa investigação não continue como é, um mero deslocamento de inquéritos policiais da promotoria para a polícia, sem a realização de qualquer dirigência ou de pouquíssimas dirigências. Hoje, lamentavelmente, o nosso sistema investigatório está falido. É dizer, somente são levados à persecução penal aqueles crimes em que a polícia militar efetua a prisão em flagrante. A persecução penal decorrente de investigação tem um número muito reduzido. Então, essa possibilidade de concentração, de investigação e fiscalização dos delitos mais graves potencializa esse poder de investigação, facilita o controle externo pelo mistério público e apresenta à sociedade uma eleição de prioridades mais inteligentes. Mais inteligente. É dizer, não estaremos mais submetidos a uma eleição de prioridade sistêmica. Ou seja, hoje já existe eleição de prioridades, mas quem nos dá é o sistema. Ou seja, o volume de serviço nos diz qual é a prioridade investigatória. Mas isso tem que se reverter. O promotor, o Ministério Público, como titular da ação penal, deve chamar para si essa atribuição e não deixar que o sistema lhe imponha, mas sim fazer eleição de prioridades de uma maneira inteligente, de acordo com a magnitude de lesões aos bens jurídicos, de acordo com a quantidade de vítimas atingidas e outros critérios prioritários que são amplamente aceitos na doutrina mais avançada. Obrigado. 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 Obrigado.